Chabaway, pique a zap Não tenta não que se brotar nós aplica um montão Vai passar mal se ceder é baque XJ6 no pinote, a morena no camote Enquanto a inveja vem de bike Aproveita e me passa o porte Vacilou é passaporte sem desembarque Samurai só quer comer a baque Um fator do fato é forte, não infarte É que ninguém quer fazer rap de mensagem Tempos de whatsapp Um preto sem paz, desses brancos sem os pais Carcaça de tupac, peso de notório Sou veneno pra veneno Disseram que somos menos Esquecendo que menos com menos é mais E sem mais, respeita os menino Cê vê uma luz no fim do túnel Sai da frente ao trem bala subindo E pra nós ainda é simples, pra você é extraordinário Não gostou, pega a esquerda e vai pra casa do cã Baseado nas melhores bases Fica e rap é igual rosa com espinho Então minha mão transpira a acnase